Contrato de adesão. É um documento na qual as cláusulas expostas são escritas e, impressas anteriormente pelo fornecedor sem que o cliente possa alterar o conteúdo. Deve ser feito com linguagem simples para que todos os envolvidos estejam cientes das cláusulas expostas. Consórcios e relações de pequenas com grandes empresas são exemplos em que usam-se o contrato de adesão. As cláusulas abusivas são as partes de um contrato nas quais deixam o consumidor em desvantagem. Um contrato de adesão com cláusulas abusivas significa que o fornecedor pode estar tirando vantagem sobre o comprador. Essa vantagem ocorre principalmente pela falta de informação jurídica da parte do cliente. Exemplos de cláusulas abusivas. O fornecedor pode transferir o dinheiro para terceiros. O fornecedor pode modificar o preço de forma injusta. O fornecedor pode acabar com o contrato a qualquer momento, sem mesmo notificar o contratante. No caso do contrato de adesão, se houver alguma adversidade no acordo, algum dos tribunais superiores irá julgar o ocorrido e dar o veredito final a partir das suas avaliações da lei sobre o caso, ou seja, baseado na jurisprudência, segundo as sentenças dadas anteriormente aos casos parecidos. O direito civil é uma área do direito que busca regulamentar o conjunto de regras e direitos em relações privadas, e um dos fundamentos básicos do direito civil é a liberdade de efetuar ou não um contrato. Assim, o contrato de adesão é um dos meios que o direito civil utiliza para manter a ordem e a regulamentação das normas das relações privadas. CDC é a sigla que indica o Código de Defesa do Consumidor, que surgiu a fim de proteger o consumidor em frente às suas relações de consumo. O contrato de adesão é uma ramificação do CDC, pois visa uma segurança maior entre as relações de consumidor e fornecedor. Existem contradições no caso do contrato de adesão entre pessoas jurídicas na definição de consumidor, pois há, por exemplo, empresas que são consideradas pessoas jurídicas, criando uma discussão sobre a mesma ser um cliente ou não. Existem opiniões diversas sobre a fragilidade das pessoas jurídicas ou das de físicas em frente a um contrato de adesão. Porém, em considerações de finais de especialistas, conclui-se que as pessoas físicas possuem mais fragilidade dentro do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as pessoas jurídicas conhecem mais as leis de comércio. Há opiniões diversas de especialistas sobre o contrato de adesão relacionar-se com, empréstimos bancários, mas há a defesa de uma tese que considera o banco um fornecedor e o contratante ou consumidor, podendo, assim, haver uma interligação entre o contrato de adesão e os empréstimos bancários. Já os profissionais que não relacionam o contrato de adesão aos empréstimos bancários, tentam encontrar uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor em um banco, como, por exemplo, locação de cofres. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos. Adiós.